Testei o GitHub Copilot. É bom? Ele vai roubar o seu código? Então segue no vídeo que eu vou passar um pouco das minhas impressões testando essa ferramenta, beleza? Bem, pra você que não conhece o GitHub Copilot, é uma nova ferramenta muito bacana que vai ser basicamente seu parceiro enquanto você estiver programando. Temos aqui um exemplo pra você ter uma ideia, que é basicamente a pessoa escreveu um comentário explicando o que ela queria e o GitHub Copilot completou. Mas como ele faz isso? Ele pega como base vários projetos que estão abertos na internet e também textos, conteúdos e várias coisas nesse sentido. A partir daí, ele tem informações pra poder fazer recomendações pra você. O GitHub Copilot, por enquanto, não está liberado pra todo mundo. Ele está em uma versão meio que beta e só algumas pessoas tiveram acesso e, pelo visto, ele está funcionando melhor com as linguagens de programação. Por exemplo, aqui o TypeScript, o Go, Python, Ruby e várias outras, tá? Eu testei com JavaScript e com TypeScript e nos testes que eu fiz com essas linguagens funcionou de forma bem bacana. Vou mostrar também alguns exemplos de testes que eu fiz, beleza? Bem, então aqui na minha tela você pode dar uma olhada que eu estou com um arquivo de JavaScript aberto. E pra exemplificar aqui na prática, eu vou escrever algumas coisas e você vai ver o GitHub Copilot sugerindo isso. Já deu um espaço aqui e você pode ver que ele recomendou que fosse um array de 1 a 10, tá? Temos uma sugestão pra fazer uma função na soma dos números. Então eu vou apertar aqui apenas Tab, que é o botão que você aperta pra aceitar a recomendação. E aí eu vou dar um Enter e você pode ver que ele já aparece aqui o que seria o final da função, né? Com o Return fechando aqui a função, beleza? Como você pode ver aqui, basicamente fez um Reduce pra fazer a soma dos números. Então se eu vim aqui e fazer um console.log e dar aqui um F8, você pode ver que deu 55 aqui a soma. E aí se eu continuar dando os Entres aqui, ele vai fazer outras recomendações. Por exemplo, comentário da linguagem. Aqui, mais comentários. Bem, como você pode ver, ele tá recomendando fazer de novo a mesma coisa. Então, é claro que não é perfeito, tá em fase de teste e ainda tem muita coisa pra melhorar. Mas, em alguns pontos, ele é bem interessante, tá? Pra você que tem interesse em aprender inglês, dá uma conferida na Semana Inglês para programadores. Então se você ainda não viu, clica no link e confere que vai ser muito interessante pra você poder aprender inglês. E assim conseguir oportunidades muito interessantes pra trabalhar como programador ganhando em dólar ou em alguma outra moeda muito mais forte. Então você vai ver aqui uma função que vai pegar os dias de vida por anos, meses e dias. Pegou aqui a função Days of Life. Então eu entro aqui. E aí a função que retornaria, né, os dias de vida que você tem. Então nesse caso aqui, teriam 824 dias de vida. Basicamente, ele tá pegando a idade, multiplicando por 365, os meses por 30 e somando os dias. Então aqui ele tá retornando os dias de vida. Então pra esse tipo de coisa, é interessante pra algumas coisas que você teria que raciocinar um pouco. Mas eu não fiz muitos testes nesse sentido. Os que eu fiz funcionou mais ou menos, né? Às vezes falhou um pouquinho a recomendação, mas até chegou a mostrar alguma coisa. Pelo que eu reparei, aqui no JavaScript é relativamente mais de boa. Porém, eu testei boa parte também junto com o React Native e o TypeScript. Aí que eu senti que algumas coisas não faziam muito sentido ou davam erro. Então poucas vezes nesse caso que o GitHub Copilot fazia alguma recomendação interessante. Na parte do CSS com o Installed Components, funcionou bem bacana. Então ele fazia recomendações que faziam algum sentido, né? De algumas possíveis coisas que eu iria colocar de estilo e algumas vezes até acertava. Agora na parte do React em si, né, que eu usava o React Native com o TypeScript. Aí muitas vezes recomendava coisas que não faziam sentido, algumas coisas repetidas. Às vezes no UseEffect que eu queria só deixar a funçãozinha simples lá. Eu começava o UseEffect, mas não terminava. Ou queria recolocar um monte de coisa que não faria sentido pra mim. Uma coisa que eu reparei é que o S-Code parou de fechar as chaves, corchetes e parênteses com o GitHub Copilot ativado. Se você lembrar bem do seu S-Code ou testar aí, você pode reparar que quando você abre alguma coisa assim, né? Provavelmente o seu S-Code vai fechar pra você, beleza? Com o GitHub Copilot ele para de fazer isso, tá? Mesmo quando ele não tem recomendação. Só um ponto de detalhe pra você acabar não esquecendo caso você consiga testar depois, tá? E outra coisa que eu senti falta é que eu não consegui fazer alguma sugestão pro código. Vamos supor que eu quisesse que ele fizesse só isso. Eu não consigo recomendar pro Copilot que eu queria algo só nesse sentido mais simples, né? Ou deixar algo pré-definido. Então eu tenho que ficar sujeito às opções que o próprio Copilot passa, né? Pior que agora ele aprendeu comigo, né? Tá vendo? Como você pode ver agora que eu tô mostrando, ele tá recomendando corretamente, né? Como eu queria. Mas é claro que isso é porque eu abri um projeto novo. No projeto que eu estava mexendo, eu fiz isso aqui várias vezes. E o Copilot não aprendeu comigo, né? Ele ficou fazendo recomendações de outras coisas que eu não iria repetir. Tenha em mente que isso pode acontecer, dele fazer recomendações desnecessárias. Mas é claro que você pode alternar entre algumas opções, tá? Por exemplo, aqui se você passar o mouse em cima, eu posso optar pela próxima sugestão, pela anterior. Ou abrir aqui o Copilot e ver quais são as sugestões, né? Então você pode ver que aqui ele tá aparecendo algumas sugestões que eu poderia escolher entre elas. Mas no caso de dentro do projeto que eu estava, as sugestões estavam muito relacionadas ao projeto em si, né? Então coisas que eu já tinha feito, que provavelmente eu não ia fazer de novo, mas eles estavam sugestões do mesmo jeito, tá? Fica atento com isso, né? Eu falei se eu gostaria mesmo de poder deixar algo pré-definido ou algo nesse sentido. Mas eu não achei, né? Talvez eles lancem esse detalhe depois. Bem, então se você quiser testar, é só você instalar essa extensão e pedir pra entrar na lista de espera. No meu caso, foi um dia depois que eu me inscrevi que eu consegui o acesso, beleza? E agora vamos falar de uma questão meio polêmica, né? O GitHub Copilot vai roubar os seus códigos ou os códigos de outra pessoa? Tenha muita atenção com isso que eu vou explicar agora, porque pode fazer muita diferença de você enfrentar um problema logo do tipo. Inclusive, eu vi algumas pessoas recomendando você não utilizar o GitHub Copilot em projetos comerciais ou da sua empresa ou algo nesse sentido. E como você pode ver nessa imagem, a inteligência do GitHub Copilot pegou como base vários códigos públicos e textos na internet. Porém, alguns códigos públicos não são simplesmente livres pra você copiar. E aí que pode estar o problema. Se o GitHub Copilot está pegando códigos desses projetos que você não pode copiar e deixando as pessoas utilizarem sem a devida citação ou algo nesse sentido, isso pode gerar vários problemas. Inclusive, ele foi acusado de fazer isso. Pode dar muito problema essa questão de copiar trechos de códigos de projetos que não deveriam ser copiados, tá? Então tenha atenção com isso. Se você for testar, teste em projetos por fora, né? Alguma coisa que você queira testar ou algo nesse sentido e não durante o seu trabalho, beleza? E pra concluir, o projeto é bem interessante. É claro que ele está no começo, tem alguns problemas e que provavelmente vão ser resolvidos no futuro. Então ele evoluindo, certamente, vai ser uma ótima ferramenta pra ajudar você no seu desenvolvimento. Então me conta aí embaixo o que você achou dessa ferramenta e se vai testar ela ou não, beleza? Então galera, esse foi o vídeo. Espero que você tenha curtido. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. E agora que você já está inscrito, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais e... Fui!